A tarde da penha, de senha nenhuma Das casas pequenas, se viam sedenas De sonhos profundos, rolar os rasgos de fundo Reparo na linha, desvio de rotina As trilhas caipiras, servidas meninas De sonhos profundos, rolar os rasgos de fundo No Rio de São Francisco navega o vapor Que navegou no Mississim No Rio de São Francisco Desacostou o dia de Deus No Rio de São Francisco navega o vapor Que navegou no Mississim No Rio de São Francisco navega o vapor 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 Nas casas pequenas Se viam centenas E somos profundos Os rasos de fundo Reparo na linha Desvio e rotina As trinhas caíneas Sorrindo as meninas De sonhos profundos Las casas pequenas O Rio São Francisco Na vela do vapor Vem a vela do necessite O Rio São Francisco Desai a sua dor No último tempo O Rio São Francisco Na vela do vapor Que navegou no município O Rio São Francisco Derrama a sua dor No dia do tempo Variante da estação do norte Se eu puder se aproximar os tempos Adorirás o Rio São Francisco Adorirás o Rio São Francisco Vai virante da estação do norte E seu jovem na luz Se eu puder se aproximar os tempos Adorirás Um dia do norte O Rio São Francisco O Rio São Francisco O Rio São Francisco Aplausos